Fala tropa, beleza? Aqui quem tá falando é o Luiz Paulo no começo desse trailer, que já vai deixando o joinha, se inscrevendo no canal, que é muito importante pra gente. Se você é novo aqui, que caiu de paraquedas, se inscreve no canal e eu deixo o joinha, beleza? Tropa, eu tô falando aqui pra vocês que dia 16 a gente vai terminar a primeira temporada da nossa série, beleza? O nosso ID do Free Fire tá aparecendo aqui no meu dedo, do Thiago e meu, beleza? Fique com Deus, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri